Duas grandes declarações de pessoas na televisão que eu amo muito. O Chacrinha, que disse que eu poderia estar, era a única pessoa que podia ficar no lugar dele. E depois a Hebe, quando eu falei pra ela assim, quando eu cresci eu quero ser igual a você. E ela disse assim pra mim, você já é e não sabe. Então eu tenho assim uma coisa que ninguém vai substituir Chacrinha, ninguém vai substituir a Hebe. Mas ter o aval deles, eles achando que eu poderia, e agora é como se fosse assim, assinando embaixo, sabe? A segunda-feira é nossa, dela e minha. Existem muitos artistas que falam na internet, mas tem muitos artistas que também usam outras pessoas pra falarem. E eu faço questão que na minha página isso não aconteça. Quando alguém entrar e tiver equipe X, não sou eu. Quando sou eu, sou eu mesmo. Eu ligo pra eles, eu falo com eles, a gente tá indo usando isso pra de repente ir na casa deles. Respondo as perguntas ali na hora e do meu jeito, da minha maneira, né? Que às vezes chocam poucas pessoas, outras não estão muito acostumadas. Como eu também não tô acostumada com eles, vocês também não estão acostumadas comigo. Mas a gente tá se encontrando. A Globo foi como se fosse um mal, esse tempo todo, uma mãe pra mim. Que me podou em algumas coisas e me deu muito em outras coisas. Então, é como qualquer outra pessoa, eu não quero que fale mal da mãe. Ou seja, eu não quero que fale. Eu não gostaria de ouvir, não quero falar e não quero que ninguém fale. Então, eu falando isso, tá até parecendo que eu estou falando mal. Eu apenas preciso dizer a verdade. Realmente, de uns seis anos pra cá, eu não podia fazer muitas coisas. Mas foi. Vamos dizer assim, agora não vamos falar mais sobre isso. Porque a gente vai crescer cada vez. Eu já falei demais sobre isso. Vai crescer, vai botar um peso que na realidade não existe mais. A coisa mais importante é que agora eu tô numa nova casa. Que eu quero dar, fazer minha nova história. Quero dar muita alegria pra minha casa. Que tá me recebendo com o coração aberto. Não são os braços abertos, é o coração aberto. E te digo, a única coisa que eu não posso fazer é falar sobre religião. O resto, tudo eu posso.